Relatos de uma recém-casada que casou por amor e não por dinheiro e sem paciência também. O Lucas tá muito na vibe de cozinhar. Hoje ele acordou falando que ele ia fazer comida e eu ia ficar com a casa. E eu super topei, né? Aí eu pedi pra ele fazer um brócolis, aí eu fui ver, tô editando aqui o vídeo e vi que o brócolis demorou porque ele foi cortar no... cabinho por cabinho. Quem corta cabinho por cabinho pro brócolis? E tu nem lavou o brócolis? Vai lavar na água, né? Que água? Água que vai ferver? Primeiro, esse não é o meu vídeo? O que você tá fazendo se esse é o meu vídeo? Ah, eu me estressei. Não, deixa eu narrar. Eu que editei, eu me estressei. Eu me estressei falando que eu tô cortando cabinho por cabinho. Eu vou narrar, me dá aqui pra eu narrar. Cara, cabinho por cabinho. Deixa eu fazer do meu jeito, é o que eu tô fazendo a comida. Sou eu que tô fazendo a comida e ela ainda quer reclamar. Não faz diferença nenhuma, se eu cortar cabinho por cabinho ou cortar tudo, o resultado faz o mesmo. Não sei porque você quer que eu faça as coisas correndo. Mil anos depois de quê? Você vai fazer mil anos depois do resultado. Mas o resultado é o mesmo. Cara, olha só como que tu é falso. Tu falou que tu não colocou limão no frango e eu comendo um frango azedo pensando, cara, como que isso aqui não tá com limão? Tá com limão e vinagre. Mas o que que tem? O treco azedo? Quem come frango azedo? Eu como frango azedo. O teu frango, cara. Mas eu gosto dele assim. Você sabe que eu não gosto de limão no frango? Na vez de você fazer comida... Você encharca? Não, olha só. Vamos entrar aqui em um comum acordo. Que quando você faz comida, você faz do seu jeito e você não tá nem aí pro que eu vou comer, né? Não é isso que você fala? Aí agora na sua vez você quer mandar uma dessa? Não. Agora o feitiço caiu contra o feiticeiro. E fica quietinho aqui. Eu vou narrar o vídeo. Tira-nos de mim. Eu vou narrar o vídeo, hein? Gente, eu fui fazer a comida aí pra minha esposa, né? O almoço. E olha só, eu já tava totalmente agoniado porque ela resolveu lavar a louça na hora que eu tava fazendo comida. Na hora que eu estava fazendo comida. E aí ficou som de máquina no fundo. Mas eu vou deixar bem baixinho aqui pra não incomodar vocês. Ai, você olha aí. Você tá tirando o rastinho. Você tá tirando o rastinho. Pra te ajudar, ainda fui... É claro, você que ia comer mais justo você e fazer. Porque senão a comida ia sair só na janta. Você veio fazer o básico. Você veio fazer o básico. Cara, me valoriza. Eu já falei pra você não narrar. Eu já falei pra você não narrar. Eu que vou narrar. Gente, enfim. Aí eu pedi pra minha esposa me ajudar cortando as batatinhas. Porque ela pediu pra comer frango. Frango não. Comer batata amassada. Esqueci o nome. Purê de batata. Purê de batata. Aí lá fui eu fazer o negocinho pra minha esposa. Tu não fez nada. Eu que fiz. Pedi pra ela cortar a batatinha pra poder fazer. Então eu quis fazer um arroz, feijão, frango, né? Franguinho grelhado. Purezinho pra minha esposa e brócolis. Então a única coisa que ela fez... É, eu sou inteligente. Eu usei o cérebro. Eu me dei um cérebro. Eu usei nele. Eu não tô conseguindo nem falar da receita que eu fiz porque você não deixa. Eu tava fazendo isso aí. Eu tava estendendo roupa. Olha aí eu estendendo roupa. Você... Meu Deus do céu. Por que você tá brincando com a minha cueca? Caraca, você é muito sem nossa. Mostrando a minha cueca aqui pras meninas. Meninas, fechem os olhos nesse momento, tá? Finge que vocês nem veram isso. E aí minha esposa mandou eu botar sazon aí, tá vendo? Na batata pra eu poder amassar. Enfim, nessa hora eu não sei o que fazer. E aí minha esposa foi me ensinando. Olha a mendigaria de requeijão, cara. Nossa, você me atrapalha muito a narrar, hein? Eu vou começar a narrar quando você não tiver em casa. O que que tem? Tá caro. Vou ficar usando tudo pra quê? Quanto menos eu usar, mais vai render. E aí agora chegou a hora de fazer um frango. Que eu nem expliquei pra vocês também como é que fiz, né? Eu botei lá um pouquinho de limão pra ficar bem gostosinho com vinagre. E botei dois sazões, tá? Foram usadas cinco peitos de frango aí. Enfim, ficou uma delícia. Essa é a hora de... Filé de frango, não foi peito. Olha, eu não vou narrar mais não. Você quer narrar? Toma, você narra agora. Eu disse que não ia narrar mais não, mas eu vou narrar sim. É drama, gente. É só não dar confiança. Ah, eu vou narrar sim, porque eu fiz o vídeo e eu sou o Masterchef. Masterchef, me contrata, por favor. Eu vou lá.